Qual é o valor da corrente, da resistência equivalente e da potência nesse circuito? Eu sou Davi Rocha da Silva, criador dos canais Davi Silva Elétrica e SIA e também do canal Elétricotando by Davi Silva. Como nós podemos ver, aqui nós temos a tensão, que é igual a 10 volts, a primeira resistência, que é igual a 5 ohms, a segunda, que é igual a 10 ohms e a terceira, que é igual a 10 ohms. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus, também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Usem máscaras. Lavem suas mãos. Fiquem em casa. Lembre-se, embora a vacina já está liberada no Brasil, existem grupos prioritários. Continuem com as suas prevenções. Para resolver um circuito elétrico, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é de qual circuito se trata. Seria esse circuito em série, em paralelo ou misto? Geralmente, para descobrir isso, já demonstrei em outros vídeos meus, que o circuito em série, ele começa de um lado da fonte e vem direto para o outro lado da fonte, sem nenhuma ramificação para outros lados. Também eu explico que o em paralelo, ele fica paralelo, as ramificações paralelas, à fonte. Mas, nesse caso aqui, nós temos aqui uma outra carga. Isso significa que esse circuito aqui é misto. E como é que eu resolvo um circuito desse? Sempre da direita para a esquerda. Primeiro, eu vou fazer essa parte aqui que está em paralelo. E como é que eu faço? Uma das maneiras aqui, eu vou fazer essa parte aqui que está em paralelo. Uma das maneiras é essa aqui. 10 ohms vezes 10 ohms, dividido por 10 ohms, mais 10 ohms. Isso vai ser igual a quanto? Vamos fazer aqui na calculadora. Vou ligar, olha lá, 10 vezes 10, dividido por 10, mais 10. Isso é igual, olha lá, vou pôr aqui embaixo, a 5 ohms. Esse 5 ohms aqui foi dessa parte aqui que estava em paralelo. Só que se nós observarmos lá na frente, eu tenho aqui uma resistência de 5 ohms. Então, eu pego aqueles 5 ohms, posso pôr aqui e agora eu resolvo aqui essa parte. Então, o meu circuito, o meu resistor equivalente aqui, somando aqui no final, vai ser 10 ohms. Isso aqui a gente chama de resistor equivalente ou resistência total. Agora, eu quero encontrar a corrente. Achei a potência, eu posso encontrar a corrente. Como é que eu encontro a corrente? Eu vou usar a lei de Ohm, que diz que resistência é igual à tensão dividido pela corrente. Como eu quero encontrar a corrente, eu ponho a corrente aqui, sinal de igual. A tensão está em cima, continuo e o R que estava lá, passa aqui embaixo, dividindo. Quanto é a tensão? 10 volts. Quanto é a resistência equivalente? 10 ohms. Isso vai me dar uma corrente igual a 1 ampere. Agora, eu posso encontrar quem? A potência. Qual é a potência? Potência é igual à tensão vezes a corrente. Potência é igual a 10 vezes 1. Vou pôr aqui do lado. Potência vai ser igual a quanto? 10 watts. Aqui eu coloquei V, não tem problema. Pode ser E também, pode ser uma letria U. Esse era o principal objetivo do vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para ajudar no crescimento do canal. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Tchau. 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 Tchau.